Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Manoela e Crona, tá bom? Pra você que tá chegando agora, seja super bem-vindo e vem ver meus esmaltes, tudo que eu tenho de unha. Eu sou apaixonada por fazer unha, gente, eu faço minhas unhas toda semana. A última vez que alguém fez minhas unhas foi no Brasil, em Salvador, em Búzios, que eu tava de férias no ano passado. E eu amo fazer minhas unhas, toda semana eu faço, não abro mão de fazer e fico super chateada quando eu tô com tempo pra fazer. Então, vem comigo. Deixa o seu like, curte e compartilha, vou mostrar pra vocês. Eu fiz minha unha quando foi mesmo, meu Deus, fiz ontem. Acabei de chegar da igreja e já vou fazer minhas unhas e vou mostrar pra vocês os meus esmaltes, tudo que eu tenho aqui de unha aqui em casa, vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa necessaire aqui, que eu já comprei já tem um tempinho, e vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho dentro dela. Ó, gente, tenho esse cortador de unhas, tenho vários dele. Tenho meu alicate também, eu acho que eu comprei no Brasil, e minha amiga Priscila, eu pedi pra ela amolar. Tenho lixa, essa lixa aqui é muito boa. Tenho essa lixa de polir, também tem vários, vou tirar logo tudo aqui pra não ficar... Tenho essas capinhas também, ó, gente, que eu coloco aqui no alicate também, né, pra não danificar a ponta. Tenho essa lixa também, que vem num kitzinho que eu comprei, ó, essa lixa é maravilhosa. Tenho essa espátula também, vem, eu acho que eu tenho desde o Brasil, não uso muito ela, mas tá aqui de recordação. Ai! Tenho aqui pra fazer design na unha, que eu nunca faço, devido a minha preguiça. E tenho mais lixa, tenho essa espátula. Gente, essa espátula, ela é muito boa, ó, pra tirar a cutícula, tem essa espátula, ó. Essa, eu acho que eu comprei aqui na Alemanha, mas no Brasil também tem, né? Tenho mais dois cortadores de unha. E esse palitinho, também tenho. E várias lixas, outra lixa também, parecida com aquela que eu mostrei pra vocês, ó. E aqui também, de novo, pra poli unha. E mais palito e mais lixa. Essa aqui tá acabada, vou até jogar fora. Ó, gente. E tudo aqui de lixa. E com esses palitinhos, também, que eu amo, ó, pra desencravar a unha, pra pintar. Agora, eu vou mostrar pra vocês a minha outra necessaire. Ó, que linda. Eu comprei na loja Tecamac, dessa necessaire. Eu acho que já tem uns... Quantos anos? Meu Deus. Quatro, cinco anos. E aqui tem as minhas bases, né? Bases, é... Como é que fala? Pra secar maquiagem, né? Ou, maquiagem não, desculpa aí. Que eu faço mais vídeo de maquiagem. Pra secar o esmalte, né? Tipo, óleo secante. Lembrei o nome. Óleo secante. Ó, aqui tem outra... Outra espátula. Ó, outra lixa também, né? Ela é muito boa. Aqui tem a minha base, gente. Ela é dois em um. É base top coat, né? Então, eu uso ela pra... Depois que eu pinto a unha, depois que eu faço, pra dar brilho, né? Tipo assim, um extra brilho, né? Ela é da marca da Essence. Eu amo os produtinhos da Essence, que além de não ser cara, eles são muito bons. Essa aqui, ó. Dois em um, da Essence. Tenho aqui a base coat, né? Essa aqui é a minha base. Vocês podem ver que tem uns pedacinhos aqui de alho. Ultimamente, a minha unha tá quebrando muito. Infelizmente, eu sempre tô cortando, tá vendo? Ela é grandinha, mas... Ela tá cortando muito. Tá quebrando muito. Eu vou explicar pra vocês por quê, gente. Eu fiz um erro que eu não... Eu vou falar pra vocês não fazerem. Eu tava lixando a minha unha, polindo toda semana. Então, ela deixou ela fraca. Então, eu sempre uso essa base aqui, ó. Sempre quando eu pinto a unha, eu faço. Eu uso essa base com alho, entendeu? Já tenho uma separadinha. E essa aqui, esse base top coat, ela fica sem um alho. Porque chega uma hora também que começa a ficar grossinho quando o esmalte tá acabando. Começa a ficar grossinho e deixando bolinhas no esmalte. Então, eu só separo ela pra usar como base. E esse aqui como extra brilho, né? Que é base e top coat. O que é que eu tenho mais aqui também? Eu tenho esses drops, né? Que é óleo secante. Ela é da Essence, gente. Ela é maravilhosa. E seca super rápido, né? Quando eu tô fazendo a unha, eu... Depois que eu pinto, né? Eu venho, dou espingadinha aqui. E aí, já seca a unha muito rápido. Eu espero em cinco minutinhos, aí a unha já tá seca. Esse drops aqui, ele é muito bom. Da Essence. Eu amo ele, gente. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais. Eu tenho transparente. Esse da Essence. Gente, eu sempre quando eu uso esse esmalte transparente, que eu nunca uso só o transparente, quando eu coloco em cima do esmalte, ele fica com bolinhas, né? Então, eu não uso muito esse esmalte. Por isso que eu deixei aqui nessa necessaire. Tem mais aqui, ó. É... Top coat. Não, top coat não. É óleo secante. Gente, tem esse óleo aqui, ó. Pra quando você poli a unha. E também, né? Óleo pra polir. Então, você coloca o óleo e aí você vem, né, polindo com a unha. Ele é muito bom também, né? E eu coloquei também alho, pra fortalecer a unha. Tem aqui do Brasil, da Coloramba. Já tá até acabando. Que eu comprei. Quando eu fui pro Brasil, já tá até acabando. Óleo secante. E... Esse óleo secante aqui já acabou. Eu vou jogar fora. Separei aqui pra jogar fora. Agora, eu vou mostrar pra vocês as minhas maletas de esmalte. Eu vou... Vou ver aqui até se eu consigo abaixar a câmera. Pra vocês verem melhor. Ui. Tentar aqui abaixar a câmera pra vocês verem. Ui. Aqui, gente. Abaixei pra vocês verem melhor. Ó. Aqui tem a minha acetona. Aqui tem o meu creme da Nive. Ele... Esse creme é maravilhoso. Ele é das mãos. Eu uso pra amolecer as minhas cutículas. E aqui tem o meu mundo de esmalte, só. Que eu vou rifador também. Aqui a minha lixa. Que tá suja. Eu tenho que limpar. Que eu lixei meus pés. Ó. Aqui a minha... Minha maletinha de esmalte, só. Eu amo esmalte, gente. Eu não gosto de esmalte, não. Eu amo. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês as cores que eu tenho. Tenho esse rosa. Esse aqui é da Essence. Essa cor. Tenho esse aqui do Brasil. Não pode faltar do Brasil. Olha que cor bonita. Ele é da marca Novo Toque. Essa cor é linda. Tipo uma cor assim meio até rosa, sabe? Tem esse esmalte daqui. Coqui laranja. Que eu nunca uso. Eu uso mais no verão. Mas também é uma cor bonita, né? Uma proposta assim diferente. Essa marca aqui é da Manhattan. Essa cor aqui é rosa choque. Vai tá parecendo que é um pouco coral, né? Mas não é coral, não, gente. É rosa choque. Aqui na câmera fica uma cor assim tipo diferente. Olha esse esmalte do Brasil aqui. Marronzinho. Que ele já tá até meio me embolando. Mas eu não jogo fora. Porque eu gosto muito. Porque esse novo toque também é uma marca muito boa. Tenho aqui da Risqué. Santa Gula. Olha que cor linda, gente. Sempre quando eu vou pro Brasil, eu não abro mão de comprar meus esmaltes. Eu acho que os esmaltes do Brasil estão lindos. Esse aqui é da Essence também. Ele é uma cor vinho, ó. Agora aqui tá melhor. Aqui não dá. Essence também. Gente, é muita coisa. Agora eu vou mostrar só os que eu comprei do Brasil. Olha o Rebu. Esse aqui é um Rebu. Esse aqui é azul Cri-Cri-Nation. Ó, da Risqué. Que lindo esse azul, né? Esse azul metálico. Vou mostrar aqui pra vocês mais algum. Não estou vendo, não estou falando. Ó, gente. Esse aqui é o esmalte da Catriz. É uma cor muito bonita também. Ah, gente. Eu vou mostrar. Eu vou falar pra vocês também o que faz a minha unha durar. O meu esmalte durar. A semana inteira. O que é que eu faço, gente? É porque aqui já saiu, né? Mas normalmente quando eu tô pintando a unha, né? Tipo assim, eu coloco bastante produto, né? Num pincel. Pinto a unha. E venho aqui. Viro os dedos. E venho pintando aqui por dentro da unha. E faço isso as duas vezes, ó. Pinto. Aí viro o dedo. E venho passando aqui por dentro. Ou seja, minha unha por dentro já não tá pintada. Como vocês podem ver. Mas ela também não sai o esmalte no cantinho, na pontinha, entendeu? Claro que sai. Mas depois de cinco, quatro... Do quatro dias em diante, né? Quatro, cinco dias. Porque eu sempre tô na cozinha, tô cozinhando. Mas se vocês fizerem isso, vocês vão ver, gente, que o esmalte vai durar muito mais. Vocês pintar por dentro, né? Então, é uma dica que eu dou pro esmalte durar mais. Porque antes, quando eu não fazia isso, era eu colocar a mão na água, o esmalte já saía. Então, é chato, né? Você gastar esse tempo todo pintando a unha e depois descascar. Vou mostrar pra vocês só mais alguns esmaltes. Olha esse da Risqué também. Eu gosto dele, mas não sei. Não uso mais. Não sei porquê. Eu já não me sinto tão bem. Eu acho que fica muito, assim, exagerado. E difícil de combinar com a roupa, né? Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das dicas que eu dei pra vocês sobre unhas também. Cuide das unhas de vocês. Fiquem mais lindas do que vocês já são. Um beijo. Amo vocês. Me falam se vocês gostaram do vídeo. Curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijo, amo vocês. Tchau.